Olá, bem-vindo ao canal e à nossa playlist Curiosidades Reais. Embarque comigo nessa história de hoje, nessa curiosidade de hoje. Já deixe aí manifesto seu apoio ao nosso trabalho, a essa playlist e as ótimas histórias que temos contadas por aqui. Já temos um ano de trabalho intenso produzindo muito conteúdo para você. Maratone, indique o canal. E vamos à nossa curiosidade de hoje. A oficialização de um casamento é um dos momentos mais especiais para um casal. É nesse dia que tem início a história de uma nova família. Por isso, celebrar a união e lembrar essa data tem um sabor especial. Na família real britânica, os casais inauguraram uma tradição curiosa e gostosa para levar um pouco de celebração para os anos seguintes. Quando a rainha Elizabeth II casou-se com o príncipe Filipe, em 1947, pediu um bolo com várias camadas. De acordo com o Today Show, o bolo de casamento de Elizabeth com o príncipe Filipe foi feito propositalmente com vários andares, justamente para que cada camada tivesse um destino diferente. E assim foi. Cada andar teve o seu destino. Um deles foi servido no batizado do primeiro filho do casal, o príncipe Charles. Parte foi enviada para uma equipe de escoteiros australianos que colheu os ingredientes. Depois do casamento de Elizabeth, sempre se guardou o bolo. Toda vez que ele é servido, provoca curiosidade. Foi o que aconteceu quando Kate Middleton colocou-o como opção no menudo batizado do filho mais novo. Desta forma, o bolo foi servido sete anos depois de preparado. O bolo de casamento de Kate e William foi servido nos três batizados dos filhos. E você, gostaria de provar deste bolo ou teria medo? O processo de conservar o bolo de casamento faz parte das tradições que envolvem o fruitcakes, ou bolos de frutas. Nos seis primeiros meses, é preciso apenas guardar a delícia na geladeira. Depois, é necessário congelar os pedaços para que o sabor possa ser apreciado ao longo dos anos. Se você desconfia da tradição, tudo indica que é seguro comer o bolo tanto tempo depois. Todos os três batizados dos filhos do casal contaram com a opção. A única surpresa foi quão saboroso o bolo estava depois de tanto tempo. Apesar de Elizabeth II ter popularizado o costume de guardar o bolo de casamento da realeza, A origem da tradição é outra. Tudo começou no século XIX. Na época, era comum que o casal tivesse o primogênito poucos meses depois de dizerem sim no altar. As noivas guardavam pedaços do bolo para comemorar as bodas de papel e para celebrar o batizado do primeiro filho. Hoje, apesar de ser mais comum e esperar mais tempo para ter o primeiro filho, guardar o bolo para comemorar o aniversário de um ano de casamento ainda é comum. A tradição é bonita, pois transporta os cônjuges para uma data marcante. Também faz parte da tradição entre os súditos britânicos colecionar fatias de bolo de casamento da família real. Aqueles que conseguem obter uma fatia pelos mais variados motivos e vendê-las anos ou décadas depois. Vários pedaços de bolos reais já foram arrematados ao longo dos últimos anos. Uma dessas peças foi leiloada pela Cristes em 2016. Era um pedaço de bolo de casamento da Rainha Vitória, que aconteceu em fevereiro de 1840. Ainda assim, alguns especialistas não recomendam seu consumo. Segundo os profissionais, do jeito que o bolo chegou aos 40 anos está claramente destinado a durar. É uma lembrança curiosa e única que celebra um casamento real, fato que exerce um fascínio duradouro entre os aficionados em realeza britânica em todo o mundo. Fecha aspas. Podemos dizer que essa longevidade se deve fundamentalmente aos ingredientes. O segredo do bolo de casamento para comer anos depois está na sua confecção. É preciso que o bolo seja o fruitcake. É uma receita tradicional da Inglaterra que leva frutas secas e nozes na massa. Os especialistas garantem, mais do que poder ser consumido tanto tempo depois, o fruitcake fica mais saboroso devido à maturação dos ingredientes. Diferentemente do que acontece com a maioria dos bolos, o fruitcake tem massa densa, preparada com vários ingredientes já conservados, como frutas secas e cristalizadas. E sendo secos, esses ingredientes, obviamente, não fornecem umidade suficiente aos micro-organismos para que eles se reproduzam, conforme já explicou em 2014 Ben Shepman, especialista em segurança alimentar da Universidade Estadual da Carolina do Norte. Em outras palavras, a falta de umidade impede o desenvolvimento de bactérias no bolo. Outra coisa, o álcool ajuda bastante a manter o bolo estável por muitos anos. O processo é o seguinte, assim que o fruitcake esfria, é envolto em um pano de algodão, embebido em licor, e armazenado em seguida em um recipiente hermético. Essa técnica impede o desenvolvimento de mofo de leveduras na superfície do bolo, além de mantê-lo saborosamente úmido. Muito interessante, não? E uma curiosidade, quando se chama alguém de fruitcake em inglês, não se trata de um elogio, mas de dizer que a pessoa está viajando na maionese, ou que não bate muito bem, ou que a pessoa já está muito velha. E você, aceitaria um pedaço que achou dessa tradição? Me conta nos comentários, estarei lá, aguardando ansiosamente a sua opinião.